E a gente aqui no Cidade Alerta também não para. Vamos continuar falando de violência contra a mulher. Desta vez, em Tomar do Geru, região sul aqui do nosso estado. Mulher esfaqueada pelo companheiro. Ela estava internada no hospital João Alves Filho e não resistiu. A reportagem é de Douglas Magalhães. Vem comigo? Põe na cena. Mais um caso de feminicídio registrado no estado de Sergipe. Primeiro de janeiro, primeiro dia do ano. O marido, vamos tratar ele como J.A. J.A. era casado com Márcia Erlani dos Santos, 32 anos da idade. Uma convivência muito turbulenta. Ela não suportou essa turbulência e resolveu se separar de J.A. Que comentou com a irmã dias antes que se Márcia Erlani não ficasse com ele, não ia ficar com mais ninguém. Aquele velho jargão dos feminicidas. Resultado. A cunhada ou ex-cunhada de Márcia Erlani tentou entrar em contato com ela para dizer que a mesma corria perigo. Mas Márcia Erlani bloqueou o telefone da ex-cunhada. Uma prova que não queria nada mais, nem com a família. Ela estava satisfeita com aquele relacionamento. Resultado. Dia 1º de janeiro, J.A. foi até a casa de Márcia Erlani argumentando que tinha umas vasilhas para ser entregue. Resultado. Quando Márcia Erlani abriu a porta, ele correu para cima dela com uma faca em punho, uma faca peixeira. E desferiu diversos golpes. Diversos golpes. E ela caiu na porta de casa, numa poça de sangue. O SAMU foi chamado. A polícia militar também. Márcia Erlani foi conduzida aqui para a urgência do hospital João Alves Filho, onde ficou internada até o dia de ontem. Ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Márcia Erlani morreu. Mais um feminicídio no estado de Sergipe. J.A. está em liberdade. Até quando? Bom, até quando a polícia o localizar e mandá-lo para a cadeia, o local dos criminosos. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas, até quando vai ficar solto? A gente espera mostrar a prisão aqui desse assassino.